Estudantes da Universidade do DF que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica, eles vão poder ter acesso a auxílios de permanência, de transporte, de creche. E a Maíra Guedes vai trazer pra gente essa informação, porque já foi publicado no Diário Oficial. Mas como será isso na prática, né? Maíra, mas antes disso eu queria que você me respondesse uma pergunta. Aqui embaixo tá todo mundo com frio, agasalhado. Você está no alto, tem uma hélice girando na sua cabeça, o tempo tá frio, inclusive com neblina. Você tá blindada nessa cabine ou tá frio aí também? Blindada que eu tô suando, viu, Neila? O tempo tá frio, acabei que eu vim com dois casacos. Aqui em cima é quentinho, a gente tá dentro do helicóptero, fica mais aconchegante, né? E aí deu um calorzinho aqui agora, mas a gente sabe que do lado de fora tá ventando bastante, dá pra gente perceber aqui pelo helicóptero. Fala desse programa, então, como é que as pessoas fazem, que tipo de benefícios são esses pra quem tá em situação de vulnerabilidade, mas quer estudar ainda assim? Claro, é uma oportunidade incrível pra quem quer estudar, quem não tem condições, e é justamente o incentivo pra que essas pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade não larguem os estudos por conta de dificuldade, seja pra moradia, seja pra transporte, seja pra alimentação. Então, estão sendo oferecidas essas vagas, um total de 148 vagas. 108 são para o auxílio permanência, tá, Neila? E esse auxílio permanência, ele cobre moradia, alimentação e gastos básicos, uma bolsa no valor de 600 reais, 660, perdão, vão ser pagos aí esses valores pelo período de 12 meses. Tem também o auxílio transporte, no valor de 300 reais. Esse auxílio transporte, ele é voltado pra aqueles moradores do entorno que não têm acesso ao passe livre. Nesse caso, estão sendo distribuídas 20 vagas. E tem também o auxílio creche, que são pra aqueles estudantes que são responsáveis por crianças de 0 até 5 anos de idade que não estejam matriculadas na rede pública de ensino. Esse auxílio creche é no valor de 485 reais, também vai ser pago pelo período de 12 meses e são 20 vagas. Agora, uma dica importante, viu, Neila, é que tem gente se perguntando, eu posso acumular esses benefícios? Pode sim, até o limite de 1.953 reais. Que maravilha, né? Agora, quais são os requisitos e a forma de se candidatar a essas vagas, hein, Maíra? Vamos lá, as pessoas podem participar, como nós dissemos, tem que estar numa situação de vulnerabilidade, tem que estar matriculado nos cursos presenciais e tem que ter uma renda mensal bruta per capita correspondente a um salário mínimo e meio, ou seja, 1.980 reais. Quem quiser se inscrever, quem quiser participar, aí, concorrer a uma dessas 148 vagas, há necessidade, viu, Neila, de entrar no site da Unidf, que é universidade.df.gov.br, no período de 24 de julho até o dia 4 de agosto. E o resultado dos contemplados vai ser divulgado no dia 23 de agosto, também no site da Unidf. Os termos de princípio de curario e gumbo recep mondo! olha para a chamada de artes, hoje- 42 feit Das tua resultata não é um salário mínimo e afetá